Para onde ir? Para quem sorrir? Sem cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo à procura de outra emoção Eu vou por aí E vocês? Querem o quê? Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgou o meu peito Para onde ir? Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada Vou por aí Vou por aí Para onde ir? Ah, Deus, uma voz vem assim, não pode ser? Tchau! Ei, que ouvir o sol está cheirando Para onde ir? Para quem sorrir? Sem cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo à procura de outra emoção Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgou o meu peito Para onde ir? Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aqui Noite fria, madrugada Vamos conhecer agora Mais uma concorrente Que se encontra Nomeada Desta vez Temos de dar lugar A nossa Elizabeth Ok? Já não adianta fazer suspense Já toda a gente sabia Que era a nossa Elizabeth Ok? Então vamos lá A frase dela Sem dúvida é Os rapazes E 300 euros O seu telefone Para votar Nesta concorrente É 760 20 20 19 760 20 20 20 20 20 20 20 20 23 23 25 25 26 26 26 27 27 28 28 considera ser um exemplo para as suas alunas. É viciada em desporto e não gosta de preguiçosos. Já foi catequista, quer entrar na casa dos segredos, ou seja, já entrou na casa dos segredos para dar uma melhor qualidade de vida à sua família. Muito bem, Elizabeth, gosto da tua maneira de ser, portanto mereces uma grande salva de palmas. Portanto, amiga, mais uma música antes de falarmos de outros concorrentes. Com vocês agora, Amor de Primavera. Amor de Primavera. Amor de Primavera. Amor de Primavera. Quando veio a soldado Foi demais a minha dor Quando veio a soldado Foi demais a minha dor Ora amigos e amigas Vamos agora falar de uma mulher Que entrou grávida na nossa casa Vocês devem saber de quem é que já estamos a falar Correto? Estamos a falar da nossa Cíntia A nossa Cíntia é maravilhosa E amigos, ela é mesmo maravilhosa Estou aqui a responder uma mensagem do nosso amigo no Facebook Ora, vamos falar um pouco da Cíntia Ela tem 27 anos Ela é brasileira Mas já vive em Portugal há muitos anos Diz ela que estudou direito, certo? E o nosso Alien diz-nos ainda que ela também é jurista Confirmam-me todos isto? Eu acho que sim Todos confirmam Vamos considerar Ela tem talento para defender o que é justo E não gosta que a julguem apenas pela aparência Adora ir ao cinema Adora viajar Adora se sair à noite E ir ao casino Já tocou clarinete E está a aprender A tocar sexaphone Um dos seus objetivos Ao entrar na casa dos segredos É mostrar a alegria E a sensualidade Da mulher brasileira É isso aí Vamos acabar então com o nosso amor De primavera Libera Aplausos 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Agora vai ficar bonito Quero ouvir só vocês, vai Obrigado! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa noite, agora vejam-se bem quem é esta poliglota, falo inglês, japonês, português, romano e espanhol, o seu segredo é, fui sequestrada e explorada por uma seita, oh Dona Amélia você ainda não está a dormir, está tudo bem comigo, consigo, aqui os da rádio não estão a ouvir, mas amigos ela diz para não votarem na Inês, mais uma das minhas e ela já nos revelou quem é, é sim senhora Dona Amélia, é a nossa Agnes, ela tem em saldo 18 mil e 900 euros, ela tem 30 anos e é romana, mas atualmente diz viver em Cascais, é cantora e investe na bolsa, foi casada com um japonês que já faleceu, fala 5 idiomas, o romano, português, japonês, inglês e os nossos vizinhos espanhol, estudou violino e gosta de pintar, o seu ídolo é Malin Manu, quer entrar na Casa de Segredos para mostrar a sua energia positiva para ser famosa, vamos então agora terminar a nossa terceira parte e o nosso programa especial Casa de Segredos, é mesmo assim amigos, vou ter-me despedido vocês, fica aqui um até amanhã, amigos e amigas, vamos nos despedir com um viver a vida Oh, ok, vai ser mesmo viver a vida, está bem? Viver a vida de Miquel Carreira para nos despedirmos Até amanhã! Aplausos 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 Obrigado.